Tu despertaste um colosso adormecido Nota-se o contraste entre o vitorioso e o vencido Tu estudaste, mas moço, continua escarecido E notei que engordaste, mas disse que eu tenho desemagrecido Porque tu és fétido, porque tu és fétido Eu inédito, se tu és dívida eu sou crédito Se és certeza eu sou cético És aborrecido e eu sou épico Fisicamente és repugnante, intelectualmente és retardado Vulgarmente de burro de merda Comumente és apelidado E com palavras não consegues atingir o nível que eu atinjo Eu sei que albravas e persegues dirigir um sonho que eu não finjo Por isso pega-me esse teu skill e atitude toda imposta Porque só batalho com rappers e tu de rap eres uma amostra Uma amostra Espera aí, espera aí Agora mais isso, mais isso, mais isso, mais isso Mais isso, mais isso, fora Knockout 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 Obrigado.